Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Fazendo esse quadro aqui que é um das minhas ideias favoritas, o abneirismo que é sempre trazer, acho que pensamentos positivos, ideias positivas algo que eu tenha prazer de discutir com vocês afinal esse cara aqui, esse cara aqui é meu ídolo assim um cara que eu admiro muito por toda a trajetória, por todo o futebol, por todo o potencial por tudo que ele representa no Atlético é um cara que já viveu muita coisa pra chegar até o nível que ele chegou então todo o respeito ao Abner, todo o respeito à família do Abner e vamos trocar uma ideia cara, porque eu vou convidar vocês a fazer uma viagem no tempo junto comigo e pro dia, confesso que eu não vou lembrar o dia mas Atlético e Penharol na Arena Baixada Libertadores de 2020 estreia do Atlético, foi comecinho de março cara, acho que foi 3 de março, 4 de março eu acabei indo nesse jogo, eu peguei e fiz uma viagem nesse jogo pra quem não sabe tem até vlog no canal desse jogo foi um jogo assim que conheci a Arena, conheci alguns dos inscritos aqui, foi muito maneiro e eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o que nossos jogadores de frente podem nos oferecer, sabe? porque nesse jogo, foi um jogo que tava difícil assim, jogo de Libertadores o Atlético com mais posse de bola, o Penharol fechadinho ainda era uma situação dos jogadores se adaptando ao novo contexto muita gente tinha saído, alguns jogadores ainda nem tinham saído por exemplo, o Bambu ainda tava no time e foi num lance individual do Licão era uma finalização monstruosa de letra do Bissoli que a gente acabou ganhando o jogo e eu fiquei pensando assim cara, ali foi 100%, 100% o instinto do jogador a capacidade do jogador em trazer algo que o marcador não tava esperando e eu acho que dificilmente a gente conseguiu ver isso no Atlético ao longo da temporada um pouco desse improviso, um pouco desse jogo instintivo de buscar um drible buscar um lance inesperado buscar uma finalização nova e eu fiquei vendo os lances recentemente aqui, acompanhando o futebol nacional você tem um menino Kaique que fez um golaço fazendo fila na defesa do Nova Iguaçu você teve na Supercopa do Brasil um gol absurdo do Arrascaeta virando um corpo de maneira completamente inesperada você teve o drible do Veiga pra marcar o gol e eu fico pensando, cara às vezes eu sinto bastante falta do Atlético apresentar um pouco de imprevisibilidade no terceiro, quarto do campo quando você tá pra definir a jogada quando você tá pra realmente resolver a partida você precisa às vezes apresentar algo a mais, sabe? e eu acho que em alguns momentos falta o Atlético apresentar algo a mais às vezes o Atlético é muito sistemático é o Nicão lançando o Carlos Eduardo o Carlos Eduardo cruzando o Kaiser finalizando ou são jogadas assim do Christian alçando pro Kaiser o Kaiser cruzando o Nicão finalizando não tem um momento de encanto, sabe? então eu vim bater esse papo pra vocês pra gente trocar uma ideia e chegar a uma conclusão o que esses jogadores de frente o que esse quarteto de frente do Atlético que hoje eu acho que é formado por Canezinho, Nicão, Carlos Eduardo e Kaiser pode oferecer pra gente eu acho que é um quarteto muito bom eu acho que se a gente for falar das características principais dos jogadores poucos vão falar sobre talvez habilidade porque eu já falei sobre isso aqui no canal quando a gente fala de técnica tudo é técnica no futebol todos os jogadores têm técnicas no futebol algumas técnicas são mais eficientes outras técnicas são menos eficientes mas a gente tá aqui pra falar de habilidade, cara no último terço do campo aqui qual jogador tem habilidade? eu acho que o Carlos Eduardo tem habilidade vou tentar buscar alguns lances na memória assim o jogo contra o Ceará foi um jogo ali que o Carlos Eduardo desequilibrou na capacidade de improviso dele dando aquele drible de letra entrando na área finalizando chamando o marcador pro 1 contra 1 no jogo contra o Goiás também botou o lateral do Goiás pra dançar pra cruzar com o Kaiser no gol do Grêmio recebeu a bola, cortou pra dentro e finalizou eu acho que é um cara que traz um pouco desse fator novo e... beleza a gente já chegou à conclusão de falta não vejo esse fator novo por exemplo no Micão o Canezinha apresentou esse fator num jogo que foi muito, muito importante que foi o jogo contra o Corinthians, cara quem imaginava que o Canezinha fazia uma partida daquela num jogo decisivo pro Atlético era um confronto direto dos libertadores e o Canezinha fez o seguinte beleza, o Corinthians tá conseguindo agredir a gente vamos pegar esse Corinthians aqui vamos botar no meu bolso ele botou o Corinthians no bolso desculpa aqui rapaziada eu tô suando porque o calor no Rio de Janeiro tá brincadeira mas... é isso é um recado assim do que eu posso esperar de jogadores que não são craques jogadores que não são tão habilidosos mas jogadores que podem apresentar algo a mais e devem ser provocados a apresentar algo a mais sabe? eu acho que isso deve vir de um comando técnico porque quando o Paulo Autores chega a gente precisava ser muito mais eficiente do que ter performance do que ser algo de... de pompa de encanto sabe? a gente precisava fazer um jogo burocrático e trazer resultados porque o Atlético tava numa posição que não poderia permanecer até o final do campeonato porque senão cairia seria rebaixado e precisava dar uma resposta curto prazo essa resposta foi chegando o time foi melhorando é... até essa performance foi algo que foi subindo de patamar sabe? se você for pegar a vitória do Atlético contra o Bragantino no começo do turno e a vitória do Atlético contra o Sport no último jogo do campeonato são vitórias de níveis de atuação diferentes óbvio que o Bragantino é um rival o mais complicado mas se você ver o que o Atlético tá disposto a fazer foi algo foi algo bem bem diferente então o que eu quero trazer aqui é cara, beleza a gente tem uma situação nosso time não apresenta tanto tanto encanto tanto improviso tanto futebol brasileiro acho que é legal a gente definir essa questão do improviso do drible do um contra um do... não enganar o adversário mas é... deixar o adversário para trás através da nossa capacidade em espaços curtos em espaços maiores e eu olho também como uma solução cara não só provocar esses jogadores que a gente considera que são titulares mas também trazer os jogadores da base eu acho que o jogador jovem no futebol brasileiro ele representa muita coisa ele representa para os dirigentes capacidade de venda capacidade de lucro ele representa para o torcedor uma esperança de surgir um novo craque ali ele representa para o jogo em si uma capacidade de... de rebeldia algo que está ali é... no... nos valores do clube trazer essa rebeldia para o jogo do Atlético é muito significativo sabe como eu falei a gente tem o Kaique aparecendo no Fluminense a gente tem o Ângelo aparecendo no Santos jogadores que entram em campo e... cara trazem algo novo o marcador não sabe o que ele vai fazer é realmente imprevisível eu estou falando essas frases mas é porque eu realmente acho que o Atlético precisa melhorar sua produção ofensiva eu acho que existem várias maneiras de melhora de produção ofensiva mas eu tenho certeza que uma delas é... essa questão do um contra um essa questão do drible essa questão do enfrentamento sabe então eu vejo o Atlético às vezes um time muito engessado um time muito preso precisando sempre buscar soluções mais burocráticas para chegar até o gol e nem sempre as soluções burocráticas vão possibilitar a gente chegar até o gol por exemplo como foi contra a Coritiba como foi contra a Bahia mas voltando a falar dos jogadores jovens eu acho que eles podem trazer esse fator novo esse brilho no olho sabe essa alegria de jogar futebol não que os outros não tenham mas eu acho que quando você vai ganhando experiência você vai ser moldado para ser mais prático para dar resultado de maneira mais instintiva do que você buscar algo diferente eu acho que o futebol brasileiro vem perdendo muito com isso os jogadores jovens vem perdendo muito com isso e algo interessante para a gente provocar e trazer aqui como esses jogadores podem recuperar e como os jogadores novos podem trazer isso para o time porque por exemplo o Iago é um cara capaz de trazer um pouco mais de drible um pouco mais de velocidade um pouco mais de um contra um um pouco mais de enfrentamento com os laterais de desconcerto ali de algo que está muito alinhado porque cara a gente tem defesas cada vez mais bem arrumadas sabe a gente tem ali as vezes duas linhas de quatro três linhas de marcação e a gente precisa desestabilizar algo que é muito mecânico que é algo muito sistemático então acho que o Iago é um cara que tem capacidade disso acho que o Jajá principalmente é um cara que tem capacidade disso olhando para o Sub-17 talvez um Renan Viana talvez um Emerson acho que o Emerson é o cara mais característico dessa capacidade de pensar na frente do adversário e conseguir gerar uma jogada foda então é isso que eu quero trazer para vocês vamos vamos provocar os jogadores a gente mesmo cara o Nicão pode oferecer mais o Nicão não ofereceu lá contra o Perol não estou falando que o Nicão oferece pouco afinal o Nicão é o nosso melhor jogador outro jogo que o Nicão chegou e deu uma baita assistência contra a Tratigoniense para o gol do Cittadini indo para cima indo para o drible por que ele não faz mais isso por que o Carlos Eduardo não faz mais isso sabe por que o Kaiser não tenta mais buscar soluções que fogem de um habitual de um constante então a pergunta que eu vou fazer aqui é o que vocês podem me oferecer eu quero saber eu acho que está pouco eu acho que pode melhorar não é nem que está pouco eu acho que pode melhorar eu confio muito nesse elenco do Atlético eu confio muito nessa linha de frente do Atlético e eu vejo uma capacidade que chegou num lugar bom mas pode aumentar mais ainda sabe então acho que o jogador brasileiro ele é pouco provocado acho que o torcedor brasileiro é pouco provocado se a gente começar a ver o futebol como uma arte como um balé como uma pintura como uma estrutura sabe a gente vai tentar fazer algo de maneira mais artesanal e quando você faz um jogo de maneira mais artesanal você tem mais cuidado sabe e quando você tem mais cuidado acho que as coisas saem de maneira melhor beleza rapaziada tamo junto a nós viu